Boa noite, nobres colegas, a todos que nos acompanham aqui da Câmara e também que nos acompanham em casa. Quero também deixar o meu muito obrigado pelo meu secretário do PL estar aqui hoje, Marcos Moreira. Também eu quero falar aqui o meu parabéns e o meu muito obrigado pela nossa Casa do Caminho. Nós trabalhamos em parceria em muitas questões voltadas na época da enchente. A Josi, que está aí atrás com a sua família também, lá do Limeira. E nós sabemos como é importante as ações dos voluntários, os voluntariados. Muitas vezes a parte pública não alcança o que vocês fazem por dedicação e vontade. Nós também participamos do Comitê de Saúde Mental, União da Vitória, que é lá na sede de vocês, que fica no Limeira. Nós sabemos o trabalho de vocês dia a dia dentro daquela comunidade. E nós só temos a agradecer e parabenizar por utilidade pública e dizer que, com certeza, vocês fizeram um trabalho excepcional na nossa enchente. Nós estamos vendo no Rio Grande agora muitas pessoas sendo resgatadas por voluntários. E, como eu digo, quando o lastro da administração não consegue atingir, está lá todo mundo de mãos dadas ajudando ao próximo. Isso, sim, que é importante dentro de uma comunidade. Quantas vezes me ligavam, Alandra, está com o caminhão aí? Vai tirar uma mudança lá, não sei aonde, que a pessoa está entrando água dentro da casa. Tem um cachorro preso lá. E eu passava ali e elas estavam recebendo doações, elas estavam com ração para cachorro, dia e noite, com aquela bota de borracha cheia de barro. E assim, com um sorriso no rosto de poder ajudar mais uma pessoa. Isso que é excepcional. Nós ficamos muito agradecidos. Eu também fiz um projeto de lei sobre o voluntariado aqui nessa Câmara, que já virou lei. Eu espero que esse ano, certamente, chamem vários representantes das instituições aqui para receber essa homenagem tão importante. Lembrando também, essa semana passada, dia 30, a gente teve uma ação muito grande da Rede Feminina de Combate ao Câncer, com a qual eu sou sempre parceira pela causa ser extremamente importante. E a gente sabe que o câncer não atinge só o doente, atinge a família. Então, a minha dedicação é total para quem faz um bom trabalho. Agora nós estamos, no governo do estado, buscando uma nova sede. Já passei por quatro presidentes da casa com esse projetinho embaixo do braço. E espero que, nos próximos dias, tenhamos uma novidade muito boa, que é o recurso para fazer a nova sede, que vai estar possibilitando mais trabalho, mais carinho, mais uma consciência melhor para as pessoas que precisam do autoexame, e, assim, contribuir cada vez mais para a nossa sociedade. Seria isso essa noite. Muito obrigada.